Eu acredito que ele, como ele tem dois trabalhos, ele deveria ter combinado um trabalho pelo outro trabalho e não ter. Então, eu entendo que você tinha colocado um clima aéreo que nenhum órgão da imprensa iria entrar e apesar dele ter um outro trabalho e por esse outro trabalho... Podem retirar. Podem retirar. Eu não vou medir. Podem me conduzir. Podem me conduzir. É absurdo fazer isso. É absurdo. O que é isso? 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 Não vamos nem ter alguma coisa. O que é isso? Estão prendendo a mídia democrática... O que é isso? Eu não tenho celular. Estou sem celular. Não vou dar meu celular. É meu objeto de trabalho. Não, não... Ele não precisa... É meu objeto de trabalho. Ele não precisa fornecer o seu guarda. Ele não precisa fornecer o seu guarda. Ele não precisa fornecer o seu guarda.